Amigos, reparem aquela mulher que ao lado de outro bebendo está Ela já viveu tanto tempo comigo e um dia tivemos que nos separar Agora ela finge que não me conhece, também não demonstro o meu parecer Mas quando a vejo nos braços de outro eu tenho vontade até de morrer Mas tenho certeza que ela também muitas vezes sofre e chora por mim Porque um amor que durou tanto tempo não vai se acabando tão fácil assim O que ela tem é opinião e sofre calada para disfarçar Porque teu orgulho é forte demais Prefere sofrer do que me procurar Mas aquele homem que está ao seu lado Somente é para pagar as despesas Porque na verdade ela não o ama Eu digo e repito com toda certeza A sua paixão ainda é por mim Mas ela não quer este jogo perder Assim continuamos sofrendo iguais Porque eu não vou dar o braço a torcer